Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodinei Silva e eu estou passando aqui agora para deixar um recado aí para vocês aí que adquiriram o Sonoff agora recentemente, tá bom? Tanto o Minion como os outros produtos da Sonoff Vocês sabem que a Wayway Link, eles lançaram agora um novo aplicativo então se você, assim que adquirir, se você não atualizar o que o pessoal tem me relatado, né? que eles tem comprado o Sonoff e não consegue às vezes se conectar às vezes se conecta e ele fica se auto-desconectando, né? Então, o que eu vou aconselhar para vocês vocês vão entrar aqui no software da Sonoff, né? Você clica no seu equipamento para atualizar aí você vem nos três pontinhos aqui na direita superior e você vai olhar aqui, ó, a versão se não estiver na versão 3.4.0, né? que nessa data que eu estou gravando aqui é a versão mais recente então você deve atualizar quando você atualizar, o equipamento vai funcionar aí normalmente e você não vai ter mais problema aí de desconexão ou de não conseguir com que ele fique conectado vou deixar o link embaixo caso você queira fique tranquilo, vocês têm toda assistência isso não é um problema, tá bom? eu quero deixar aqui bem claro que é, basta você atualizar que vai se resolver é, muito obrigado aí e nos vemos aí no próximo vídeo, valeu!